No Vale do Aço, um idoso de 64 anos, ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de cair em um buraco de aproximadamente 10 metros de profundidade. O caso foi registrado em uma área rural, as margens da BR-381 em Santana do Paraíso. Gente do céu! A Gisele tem os detalhes. Gisele, Gisele! Que história, hein? E olha que história, Nico! Hoje pela manhã eu conversei com o filho deste homem de 64 anos, ele é caminhoneiro, ele disse que retornava inclusive de Salvador quando viu o carro do pai dele parado às margens da BR-381. Diz ele que não parou porque pensou que o pai dele pudesse estar mexendo com abelhas porque eles mexem com criação de abelhas e foi para casa. Diz ele que demorou um tempo ali, ele fez os afazeres ali na casa dele, saiu até para cortar o cabelo e o pai dele ainda não havia retornado, começou a se preocupar. E ele sentiu necessidade então de voltar até onde viu o carro do pai dele parado na BR-381, chegando lá, ouviu os gritos de socorro do pai dele no poço de aproximadamente 10 metros de profundidade, Nico. Ele chamou, né? Este filho chamou o corpo de bombeiros que conseguiu retirar o homem de dentro do poço. Ele teve fraturas nos pés e ainda está internado, mas deve receber alta ainda hoje. Eu vou conversar daqui a pouco com o filho deste idoso, deste homem, e a reportagem completa todos vão conferir hoje à noite no MG Record. Nico? Isso, Deus, que caso dramático. A gente contou aqui, acho que foi semana passada ou na outra semana, de um idoso que caiu dentro de casa num buraco, né? Que estava sendo cavado para procurar ouro. É equivalente a um prédio de 10 militares. Nossa, Deus, é um perigo. Não, e detalhe, né? Que o filho teve essa percepção. Pô, tá demorando. Voltou lá, viu o carro parado, né? E saiu gritando. Escutou o grito, né? Porque, nosso Deus, que isso?